olá gente linda estou eu aqui com mais um vídeo pra você e hoje quero compartilhar esse momento de desistir jamais né gente eu luto com minhas suculentas eu não consigo o desenvolvimento delas mas eu sempre insistindo então hoje resolvi trocar de lugar para ela ficar tomando sol o dia todo sempre ali debaixo do meu telhado não dá né não desenvolve e como eu senti elas à procura de sol olha como ela está estiolando em busca de sol aqui todos estão assim uma amiga veio aqui que cultiva plantas porém não tem youtube né é uma pena é lindo cantinho dela então ela me deu essa dica coloca na tua janela elas gostam de sol sério tenho medo de morar tenho medo de muito sol por isso que elas estão assim tristinha né é o fato é que eu não sei o cultivo de minhas suculentas eu acho muito lindo vocês aí youtube que cultivam suculentos ficou babando olha tu nem imagina só não sei o cultivo quer dizer a gente busca sabedoria e tento não vai umas morrem e eu tenho ali até coloquei umas folhinhas para dar desenvolvimento né estou à espera de que dê certo o desenvolvimento de umas folhinhas ali que caíram de uma e que eu comprei pensando ó fiquei feliz quando eu comprei mas aí eu disse assim não eu vou desistir de suculentas vou optar por cacto porque meus cactos desenvolvem muito bem estão muito lindos mas minha suculentinha ai daí eu pensar meu ambiente que é muito quente é porém agora a gente nós estamos aqui em uma época de chuvas e vai que dá certo vou lutar né aí quando vier a chuva forte eu vou tirar mas como fossem umas lebrinas eu vou deixar aqui para ver se vai né porque olha não desenvolve não desenvolve triste isso eu estou em busca de comprar aqueles dedinho né diz aí o youtube que é muito bom de cultivo para iniciantes e é isso então gente tô aqui compartilhando esse momento de insistência viu foi eu vou tentar até dar certo não vou desistir não viu é são muito bonitas olha começa aqui tá tristinha bem encholada é até as folhas estão distante uma da outra né aqui ela quebrou e eu cortei tá dando um brotinho ali quando ela tiver bonita vou cortar essa folha doente não sei né agora essa que é fácil nessa morança que é muito fácil eu acho que amaranthus parece aí com você que publica daí eu tirei esses filhinhos aqui olha como estão bonitos são três essa que dá super certo essa que eu já tenho há bastante tempo deu certo aqui tá com uma folha tristinha já vencei aquela que quebrou eu falei ainda pouco aí coloquei aqui mas tá triste é triste igual a gente então é isso olha curte aí curte aí é meu lamento por minhas suculentas e elas vão dar certo eu não vou desistir não viu eu vou chegar na casa da minha amiga vou fazer um vídeo ela já me convidou daqui a dois semanas fazer um vídeo muito lindo da casa dela tem certeza vai amar e ela acompanha o youtube mas ela não posta vídeo não já falei ó vai lá que tu tem muita planta linda tão lindinho cantinho dela tudo muito organizadinho e eu vou lá aguardem beijo grande paz e luz para você aí paz e luz que você chegou até no meu canal e você que não chegou também desejo tudo de bom para você você seja muito iluminada por deus beijo grande bye bye e aí e aí